E aí Pegar essa seriemma no pulo aqui Fazer ela voar um pouquinho Uma no chão aqui A outra tá em cima do toco Cuidado, velho Dizem que ela não voa, vamos ver aqui É que ela voa ou não voa? E aí gente Seriemma voa ou não voa? Ela só anda Ela só corre ou voa? Vamos ver? Olha lá, uma tá no toco da árvore A outra companheira tá no chão Devagar Vamos devagar Vou ou não voa? Olha que bonito Dá um close nela Olha que linda Agora eu achei que ela deu vagazinho Acho que ela deu vagazinho Será que tem ninho aqui dela? Ela não vai nem no chão Ela só corre, não voa não Corre mais que eu Ela não voa fácil não Não gosta de voar Aí eu cansei Aí eu cansei Tinha quieto será, né? Tô para oriçaras um pouco Essa eu não fiz voar não, hein? Não consegui, hein? Coisa do Souza Correndo até a terra de Siriema Para gravar para vocês Consegui, hein? 62 anos na cabeça Não é fácil Até a próxima Coisa do Souza Encerrando essa parte aqui Correndo atrás da Siriema Tchau, Siriema Tchau 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 Tchau